Tem o empreendedor que é muito raiz, não contrata ninguém, mas qual seria o melhor momento para o cara contratar um ajudante para ele? Olha, eu acho o seguinte, quando você tiver, vamos supor, que quem está nos assistindo, porque também tem vários perfis de empresário, né? Existe aquele empresário que é de terno e gravata, né? Que só quer saber de, né? É o Nutella, né? Que só quer saber de número, de planilha, né? Se você é esse tipo de investidor, que não vai para a rua fazer nada, aí, meu camarada, você vai demorar a ver o prazo de retorno. Só que a sua pergunta não é essa, é quando contratar alguém. Se você é o dono do provedor, que você mesmo vai botar a escada nas costas, você mesmo vai instalar seus clientes e montar o provedor e dar atendimento, eu acho que quando você chega a mais de três reparos, ou dois reparos por dia, já é o momento de ter um ajudante. Porque, por exemplo, todo dia você fazer um reparo, tudo bem. Agora, dois reparos por dia, o próprio dono fazer, já não acho legal. Já é o momento de você ter um ajudante, por quê? Para a sua cabeça ficar livre, para poder tocar outras coisas. Sim, eu até falo isso brincando, porque eu fui um dos casos desse, eu comecei a subir, trabalhava mesmo sozinho. Só que eu deixei uma hora que não conseguia, por exemplo, quando eu reparava, o cabo arrebentava, era o telefone tocando, eu fui consertando fibra. Não aguentou mais? Não aguentou. Não tem como lidar com isso, é meio completo. Mas tudo é o momento, né? Quem está sem grana, tem só o momento de fazer o seu trabalho. Mas acho que assim, mais de dois ou três reparos por dia, já é o momento de ter um ajudante. Se você tem a sua esposa trabalhando com você no administrativo, atendimento a cliente, já acho bacana. Ah, você não tem uma esposa que te ajuda. Aí é bom ter uma secretária, que também não dá para subir, acho bacana ao mesmo tempo. Agora, 50, 80 clientes, o próprio dono do provedor, tem uns donos do provedor aí que eu estou andando do lado, não sei o que é Telecom? Entendeu? Tem um dono aí que faz isso. Tem que se virar, meu camarada. Tem que se virar.